Quem vai para o parquinho? Êêêê! Os cachorros vão ficar tudo convivendo que o nosso Golden tá chegando. Chegou o Golden. Olha, meu Deus! Vai ver brincar no parquinho. Acho que nem vai dar. Leva, vai. Porque é muita gente. Não, mas é para cachorro, vai. Lá, lá é a porteirinha ali, ó. Vai, entra lá. Vai lá, Lara, ajudar a brincar. Cuatro! Vão beijão! Há o ferro. Tô. Vão beijão! Vão beijão! Vão ficar, eu! Vão beijão! Tô! Bota ela ali Lá, de lá pra cá, pra ela entrar ali Ai meu deus, ele conseguiu Ô Lara, Lara, bota ela ali em cima É, deixa ela ali Ai, eu tô com medo Chama ela Cacau, aqui ó Aêêêêêêêêêê